Olá, estamos começando mais um Truques de Cozinha aqui na tela da Band. E no programa de hoje nós vamos fazer três receitas. Vamos começar com uma salada quente, com rúcula, cebola roxa, aceto balsâmico. Uma delícia, sem dúvida nenhuma. E o importante, ela é quente, então tem que ser servida rapidamente para os seus convidados. Mas eu vou explicar todos os detalhes. Então, para a gente começar com a salada de hoje, vamos ver os ingredientes que a gente vai precisar. Bacon, rúcula, aceto balsâmico, cebola roxa e azeite de oliva. Bom, gente, então assim, olha só, eu tenho aqui uma rúcula que eu higienizei direitinho. E para a gente fazer a higienização das folhas, é muito fácil. Você chega das compras, coloca um bol com água, um pouquinho de água sanitária. Também tem aqueles tubinhos que você compra no supermercado, que já tem uma mistura pronta para isso. Ou então, você pode utilizar vinagre. Então, uma colher de vinagre para uns 4 ou 5 litros de água. Primeiro, a gente lava essas folhas, depois a gente coloca de molho, deixa ela descansar por mais ou menos uns 10 a 15 minutos, certo? E depois a gente seca, tira o excesso de água e a gente tem o ingrediente bem lavadinho. Porque é muito importante você fazer essa higienização. Também, quando a gente chega, um truque de cozinha importante é você lavar todos os ingredientes. Você vai comprar cenoura, batatas, lavar esses ingredientes, higienizar eles dessa maneira, antes de guardar na geladeira, para você não ter uma contaminação na geladeira. Então, lave os ingredientes e cuide da sua geladeira. É um truque de cozinha bem importante. Você vai ter o ingrediente sempre limpo e mais fácil de trabalhar. Para começar, então, eu fiz essa higienização da rúcula. Vou reservar ela aqui. Frigideira, vou deixar ela aquecer bem. E eu tenho aqui umas belas fatias de bacon, tá? Então, com a frigideira quente, a gente vai trabalhar esse bacon, deixar ele dourar bem. Vamos virar o bacon. Douradinho, perfeito. Uma outra opção que você pode utilizar aqui é presunto de parma. Também fica bem interessante com essa salada. Aqui na área de trabalho, eu tenho cebola roxa que eu já descasquei. Tirar a pontinha aqui e vou cortar ela em gomos. Então, dessa maneira. E eu vou deixar algumas com a base aqui, ó. Para a gente finalizar o prato, tá? Então, essa aqui eu vou cortar com a base, que ela segura a cebola montada. Essas outras não. Vai ficar bem bacana na finalização, olha só. Bacon dourado. Vou acrescentar a cebola. Vamos deixar essa cebola caramelizar um pouco. Cebola salteada, caramelizada. Eu não quero que ela fique mole, então... Ter crocância. Aceto balsâmico. Olha a cor que isso fica. Lindo demais. Vejam que poucos ingredientes a gente faz uma receita sensacional. Vou desligar a chama. Tá pronto aqui. Vou pegar nossa rúcula. Vou colocar uma boa quantidade aqui no bol. Vou acrescentar sal. Pimenta do reino. Um bom azeite de oliva extra virgem. E vamos, então, misturar esses ingredientes. Então, uma warm salad, né? Uma salada quente. Agora, os ingredientes vêm direto da frigideira para o bol. Tá? Essa salada tem que ser servida imediatamente, porque depois ela vai murchar rapidamente. Eu misturo aqui. Um aroma sensacional. Vamos lá. Pegar um prato. Vamos colocar a rúcula dando altura. Você pode usar um mix de folhas aqui. Pode usar agrião. Usar repolho. Lindo. Por cima, eu vou pegar uma rúcula fresca. Que daí a gente tem essa brincadeira com os sentidos, né? Ter ela quente e ela crocante e bem natural aqui por cima. Finalizo com um bom azeite de oliva. Um último detalhe para a finalização. De gergelim. Lindo demais. Tá aqui, então, salada quente de rúcula com cebola e bacon caramelizados no aceto balsâmico. Uma delícia, sem dúvida nenhuma. Vamos para o prato principal de hoje, que é uma receita que combina perfeitamente com o inverno. E também é uma receita que é super versátil. Osso buco. Vamos mostrar para vocês. Osso buco, então, é essa carne, certo? Osso buco por quê? Porque aqui no meio tem o osso. E esse osso vai fazer um buraco, né? Porque tem o tutano aqui no meio. E, então, é osso com buraco. Osso buco, tá? É uma carne extremamente saborosa, né? Tem esses veios de gordura, que é o marmoreio, né? Então, um gado de excelente procedência. E nós vamos trabalhar com essa carne e fazer essa receita, que é maravilhosa. Versátil por quê? Porque você pode fazer ela com polenta, como eu vou fazer hoje. Você pode fazer com purê de batata. Você pode usar essa carne para fazer uma bela massa. Você pode fazer ela depois desfiada para fazer sanduíches, para usar como carne de panela. Então, maravilhas você pode fazer com uma receita única. Então, para fazer o osso buco, a gente vai precisar dos seguintes ingredientes. Cebola. Cenoura. Salsão. Alho. Extrato de tomate. Eu tenho aqui um trio aromático, que é sensacional. E é a base de todos os ragus, que são os molhos italianos com carne, tá? E também é a base de todos os caldos. Então, para você fazer um caldo de legumes, você vai precisar desses três ingredientes, que é cebola, cenoura e salsão. Salsão, para quem não conhece, é o aipo. Ele vem com umas folhas compridas, tá? A gente utiliza só o talo dele. Então, eu tenho aqui um talo de salsão, uma cenoura, uma cebola, para a quantidade que eu vou fazer da receita de hoje, certo? Já tenho os dentes de alho descascados. Vou começar trabalhando esses ingredientes. Cebola, corta ao meio. Corta a ponta e vamos descascar. A gente deixa a parte da raiz aqui, certo? Que facilita no corte. É um truque de cozinha bem importante. Então, cortamos a ponta aqui e descascamos a cebola. Feito isso, a gente vai com a faca. E a maneira que a gente segura a cebola é um dedo na frente, dois atrás. A faca corre aqui na frente, certo? E assim você vai afastando a mão. É um formato de aranha, dessa maneira. Então, um dedo na frente, dois atrás. E a faca faz o trabalho, né? Sem você se cortar. Nunca segure com a mão aberta. Então, a maneira correta de segurar o ingrediente, o truque de cozinha é esse. Aqui, a gente vai fazer cortes bem finos, com calma, sem pressa. Por isso, a gente deixa essa base, que ela ajuda a segurar a cebola. Feito o primeiro corte, eu vou fazer um corte aqui no meio e um corte aqui em cima. E aqui, a gente deixa a faca fazer o trabalho dela. Com calma, sem pressa. O resultado é uma cebola bem fininha. Olha só. Muito fácil de fazer. Cebola porcionada, vamos reservar. O salsão, ela tem essas fibras, certo? Então, a gente com descascador, o truque de cozinha é a gente descascar, tá? Porque senão, ficam fibras no final da receita. Então, é simplesmente a gente passar o descascador. Deixar ele bem limpinho aqui, ó. Feita a limpeza do salsão, vou cortar ele ao meio. E vou cortar ele em tiras. Cortado em tiras, a gente corta em cubinhos e faz o corte bem fininho. Salsão porcionado, vamos reservar. Cenoura, eu já descasquei. Vou cortar a pontinha aqui. E aí, a gente faz cortes dessa maneira, fininhos. Mantendo a mesma proporção. Em lâminas. Corte em julienne, né? A gente afina o corte. Não fica lindo o corte? Perfeito. Às vezes, você vai encontrar livros que estão escritos tantas gramas de meripoá. Meripoá, cebola, cenoura e salsão. Muito bem, eu tenho um caldo de carne aqui pronto, certo? E a gente vai falar então um pouquinho sobre os caldos. Usando esses três ingredientes, cebola, cenoura e salsão, cortados grosseiramente mesmo, a gente faz um caldo de legumes. Corta uma cebola, uma cenoura e um talinho de salsão. A proporção é 40% de cebola, 40% de cenoura, 20% de salsão. Coloca numa panela, tosta esses ingredientes, acrescenta água fria, deixa isso ferver, né? Por mais ou menos uma meia hora, 40 minutos. E você tem um caldo de legumes. Para fazer risotos, para utilizar nas receitas, em vez de colocar água, a gente coloca o caldo, que a gente tem um efeito muito melhor, né? A gente está acrescentando mais sabor. Para fazer um bom caldo de galinha, nos restaurantes, como a gente utiliza carne, sobram as aparas. Então, os ossos. A gente vai usar o trio aromático, cebola, cenoura e salsão, os ossos ou um bom pedaço de frango. Tosta tudo isso, coloca água para a gente fazer o caldo. Para fazer o caldo de carne, uma carne como o osso buco que a gente está utilizando hoje, é uma boa carne para fazer um bom caldo, certo? Que tenha osso. A gente tosta esse osso, dora bem ele, coloca cebola, cenoura e salsão, tosta esses ingredientes, coloca água, deixa ferver, retira o excesso de gordura, né? Ele vai criar uma espuma. Isso a gente retira, filtra e a gente tem um bom caldo feito em casa. E sempre é bom a gente ter o caldo guardado na geladeira, pode estar congelado, você pode colocar nas forminhas de gelo e ter o caldo para utilizar um caldo fresco ou então, melhor ainda, feito na hora. Muito bem, tem o caldo de carne que eu vou utilizar na receita, ele está aquecendo aqui e a gente vai então colocar os ingredientes que vão depois para cá. Vou pegar a carne, vou trazer para a minha área de trabalho. Então hoje eu vou utilizar a farinha tradicional da Panfácil, mas você tem também a farinha premium, essa clara, que é uma beleza de farinha. Você pode fazer confeitaria, você pode fazer bolos, você pode fazer tudo com essa farinha. E também a minha predileta, que é a farinha integral, que a gente utiliza bastante nas nossas receitas aqui no Truques de Cozinha. Você que tem padaria, restaurantes ou similares, a Panfácil tem uma linha completa de produtos que você vai se surpreender com a qualidade e também com a qualidade que os seus produtos vão ficar como resultado final. Então, para você conhecer a linha da Panfácil é muito simples, entre no site e confira toda a linha, faça contato e comece a utilizar os produtos que vocês vão se surpreender. Temos aqui então o osso buco, certo? E aqui tem um truque de cozinha importante que a gente vai ter que fazer. Na carne ela tem essa membrana na parte de fora, certo? Muito bem pessoal, vamos para um rápido intervalo, é bem rapidinho. Já voltamos com o Truques de Cozinha. Muito bem, estamos de volta e a gente fala sempre na volta do bloco das nossas redes sociais. Truques de Cozinha, tanto no Instagram quanto no Facebook ou também o nosso canal no YouTube que você vai entrar lá, vai se inscrever, clicar no sininho para receber a notificação e tem todos os nossos programas no YouTube. Espero vocês por lá. Agora, vamos dar sequência na nossa receita. Eu vou dar uns cortes na lateral, seguro a faca e corto. Ok? Então, vários cortezinhos nessa membrana. Por quê? Se eu cozinhar com a membrana assim, então eu tenho que dar esses cortes, tá? Porque ela vai encolher e vai tirar a forma que eu quero do osso buco, tá? Tem muita gente que passa o barbante aqui ao redor para amarrar. Não é necessário. Se você fizer esses cortes aqui, esse truque de cozinha é bem importante. Então, é simplesmente fazer os cortezinhos aqui na lateral. Esse é o primeiro passo, então, o primeiro truque de cozinha para fazer o osso buco. Próximo passo, temperar. Sal. Vamos esfregar bem o sal aqui. Passar nas laterais também. Ó, botamos o sal na área de trabalho. Passa nas laterais. Pimenta do reino. Perfeito. Truque de cozinha para quando você for fazer qualquer tipo de carne, é trabalhar com ela na temperatura ambiente. Deixa ela descansando até a hora de você utilizá-la. Não pode estar gelada. Então, você vai ter outra consistência. Reparem que a carne está extremamente macia aqui, certo? Como eu falei antes, é uma carne com marmoreio. É um osso buco de angus, tá? Por isso, tem esses veios de gordura que vão transferir muito sabor para a receita. Carne temperada. Próximo passo, mais um truque, que é a gente passar essa carne na farinha de trigo, certo? Depois nós vamos selar essa carne. E essa farinha, ela vai ajudar a engrossar, a espessar o molho, né? Para deixar aquele molho bem cremoso. Sem dúvida nenhuma, faz toda a diferença. Tem uma panela de pressão. Vou fazer uma panela de pressão para agilizar o processo. Mas se você quiser fazer da maneira mais tradicional, muito simples, uma boa panela de ferro, você vai deixar cozinhando por muito mais tempo, né? A panela de pressão facilita a nossa vida. E a gente está aqui para facilitar a sua vida na cozinha. Então, de uma maneira rápida, a gente vai fazer esse osso buco. Fundo da panela, azeite de oliva. Eu vou selar essa carne. Truque de cozinha aqui, ó. Começou a surgir essa umidade aqui em cima, tá? A gente vai, então, virar. Está douradinho, perfeito. E agora, então, vamos dourar o outro lado. Osso buco dourado dos dois lados. Vamos reservar aqui. Perfeito. Ficou toda a crosta e o sabor aqui dentro da panela. E agora, então, eu vou colocar a cebola. A cenoura. E também o salsão. Vamos trabalhar esses ingredientes. Dois dentes de alho que eu lominei. Uma folha de louro. Deixar suar. E o aroma do meripoá. Da cebola, cenoura e salsão aqui, gente. É sensacional. Esse é o legítimo aroma da cozinha. Uma delícia. Quando vocês fizerem molhos à base de carne, coloquem o meripoá. E vocês vão ver que vocês vão ter uma consistência diferente no molho. E também muito, mas muito sabor. Na Itália, é assim que se faz. Muito bem. Tem aqui extrato de tomate. Vou acrescentar o equivalente a quatro colheres de sopa. O segredo é trabalhar um pouco esse extrato de tomate também. É um truque de cozinha bem importante. Deixar ele dourar um pouquinho no fundo da panela. Chegando nesse ponto, se você gosta, você pode acrescentar um cálice de vinho tinto de boa qualidade na receita. Eu não vou utilizar, vou fazer na maneira mais tradicional. Certo? Então, só com o caldo. Mas se você quiser acrescentar o vinho, é uma opção que fica bem interessante. Feito isso, eu vou colocar, então, o nosso ossobuco de volta. Tem todo o sabor dele aqui. Olha só, isso a gente não desperdiça. A gente coloca pra dentro da panela também. E agora, então, eu vou acrescentar esse belo caldo de carne. Vou misturar os ingredientes devagar. O líquido é importante. A gente vai cozinhar na pressão. Cobrir, então, o ingrediente. Mais ou menos um ou dois dedos, tá? Pra cima do ingrediente. Vou fechar a panela aqui. Travou. E aí a gente vai esperar ela começar a chiar. Começando a chiar, a gente conta mais 40 minutinhos e a carne vai estar pronta. Ok? Então, agora é o trabalho da panela de pressão. Pra acompanhar nosso ossobuco, vamos fazer uma bela polenta. Então, eu vou precisar dos seguintes ingredientes. Farinha de milho. Manteiga. Parmesão ralado. E um bom caldo de galinha. Tô aquecendo o caldo aqui. Já expliquei como é que faz o caldo de galinha. Pode ser feito com água também. Se você não tem o caldo de galinha, não deixe de fazer a polenta por causa disso. Tenho aqui o equivalente a duas xícaras de farinha de milho que eu vou hidratar. Vou colocar o dobro de água. Fuê. E a gente vai, então, misturar aqui a água com a farinha. Esse truque de cozinha aqui é importante porque quando a gente faz isso, a farinha não cria grumos. Fica bem fácil de trabalhar dessa maneira. Só hidratar aqui. Já vou acrescentar a pimenta do reino. Acrescentar uma pitada de sal. O caldo começou a ferver. A gente vai acrescentando aos poucos a mistura aqui. E já vamos mexendo. Ela já vai começar a espessar. Começou a borbulhar, a gente baixa a chama e vai mexendo devagarinho até ela cozinhar. Aí você prova e vê se tá na consistência que você gosta. Olha só. Polenta cozida. Uma maravilha. Vamos finalizar? Vou acrescentar manteiga. Duas colheres de manteiga. Vou desligar a chama. E vou acrescentar um belo parmesão ralado na hora. E vou acrescentar um belo parmesão ralado na hora. E vou acrescentar um belo parmesão ralado na hora. Delícia. Essa é a consistência que eu quero. O brilho da manteiga. Que beleza. Uma bela polenta, sem dúvida nenhuma. Polenta finalizada. Deixei a panela de pressão esfriar. Sai todo o vapor com todo o cuidado. A gente pode abrir ela e ver como é que ficou. Então o nosso osso buco aqui. Molho espessou. O aroma tá incrível. Uma receita que tem um custo muito bacana de fazer. Serve a família inteira. Legal, né? Porque a colonização italiana na Serra Gaúcha tinha isso. De reunir a família inteira ao redor de uma mesa. E o bacana é isso, né? Você que tá assistindo Truques de Cozinha. Um belo passeio, sem dúvida nenhuma. É subir a Serra Gaúcha. Visitar Gramado, Canela, Nova Petrópolis. As cidades da região das Hortências. E também a parte aqui. De Caxias do Sul, Flores da Cunha, Farroupilha, Bento Gonçalves, Antônio Prado. Que tem essa colonização italiana. E essas receitas passadas de geração pra geração. Vamos montar o prato. Escolhi um prato fundo aqui. Vou colocar a polenta. O belo osso buco. Molho com consistência. Como é que a gente sabe se o molho tá na consistência certa? Aqui atrás, se a gente passar o dedo e riscar a colher. Tá na consistência certa. Então, vamos finalizar com esse molho por cima. Vou picar finamente uma salsinha aqui. E vamos finalizar com uma salsa fresca. Nas receitas simples que está a grande magia da gastronomia. Programa de hoje, Comfort Food, né? Comida confortável, afetiva. É isso que a gente quer. E eu vou pra uma receita que é tradicional na Serra Gaúcha. Se você for em algum restaurante da Serra Gaúcha e não tiver um bom sagu, não é a Serra Gaúcha. Então eu tenho aqui os ingredientes que eu vou precisar pra fazer essa receita. Vamos lá. Sagu, açúcar, vinho tinto. Muito bem, pessoal. Pra fazer um bom sagu, o truque de cozinha é escolher um bom vinho. Aqui na Serra Gaúcha temos centenas de vinícolas e bons vinhos, sem dúvida nenhuma. O que eu fiz? Escolhi um vinho. Então eu fiz a mistura de duas xícaras de vinho pra seis xícaras de água. Ok? Essa mistura eu vou levar pra panela e vou deixar aquecer. Vou acrescentar umas especiarias, então. Um pau de canela na água com vinho. E também uns cravos. Uns seis cravinhos é o suficiente. Agora é deixar ferver. Enquanto isso, o sagu sempre é acompanhado de um creme. E a gente vai fazer esse creminho aqui, que é muito simples, muito fácil. Uma lata de leite condensado. A mesma medida de leite. Duas colheres de amido de milho. E um pouquinho de essência de baunilha. Panela no fogo, vou acrescentar, então, o leite condensado. Vou acrescentar uma colher de chá de essência de baunilha. Aqui no bowl, eu tenho o equivalente a uma lata de leite condensado, só que de leite. Certo? Vou acrescentar duas colheres de sopa de amido de milho. Vou misturar bem. O importante é misturar bem o amido aqui. E vou acrescentar o leite com o amido ao leite condensado. A gente mistura os dois e vamos, com fogo baixo, trabalhar até que esse creminho fique espesso. O vinho começou a ferver. Vou acrescentar, então, uma xícara de sagu. Que são pequenas esferas de amido. Agora, é ir cozinhando devagar, mexendo sempre, ok? Mais ou menos uns 20 minutos de trabalho aqui. Até que ele fique transparente com um pontinho branco no meio. Você prefere ir mais espesso, aí vai do gosto, né? Mas a gente vai deixar na consistência certa aqui, pra finalizar com o creme. Olha só, pessoal. Passou o tempo de cozimento de mais ou menos 20 minutos. Agora chegou a vez de eu colocar o açúcar aqui. Uma xícara de açúcar. Misturar bem o açúcar e cozinhar em fogo baixo por mais 5 minutos. Muito bem, chegando nessa consistência aqui, a bolinha ainda tá branquinha, mas o que a gente vai fazer? Desligar a chama e deixar esfriar, descansar. Tem muita gente que gosta de comer o sagu quente, certo? Tradicionalmente, ele é servido frio, mas quente também fica interessante. Vamos deixar ele descansando e vamos voltar pro nosso creme. O creme não fica muito espesso, ele é um pouco mais líquido, tá? Justamente pra gente poder misturar com o sagu. Mas a consistência, você quando for fazer, vai escolher a que você prefere. A consistência do creme é essa aqui. Olha só, levinho. Vamos montar a taça aqui. E como eu gosto de quebrar paradigmas, eu vou servir quente. Acho que é legal, nessa questão do inverno, a gente ter a sobremesa quente. Fica bem interessante. Um pouquinho do creme. Uma florzinha de manjericão. E tá aqui então. Sagu com creme. Uma receita maravilhosa, da colonização italiana, tradicional, na Serra Gaúcha. Uma delícia, sem dúvida nenhuma. Eu fico por aqui e até a semana que vem. Lembrando que o Truques de Cozinha é todo sábado, 11h30 da manhã, aqui na Tela da Band. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho